Sejam bem vindos ao meu estado play de Zelda Breath of the Wild e vamos lá continuar né Deixei nesse ângulo super bacana pra ver o Link, Zelda não né, Link Então vamos lá para a nossa primeira Dungeon Eu deixei marcado aí no mapa, deixa eu mostrar pra vocês Deixei marcado aí essas quatro cores, azul, amarelo, vermelho e verde São onde estão as nossas Dungeons O velhinho mais tarde vai falar isso pra gente E como que eu sei disso? Ah, você tomou spoiler? Mais ou menos Digamos assim que a última gravação não deu certo e tive que gravar de novo Tanto é que eu parei ali na frente daquele... Ah, eu queria pegar essa borboleta E sim, dá pra pegar essa borboleta, ela é muito útil Então eu tinha parado no último vídeo ali na frente daquele... Aquela Dungeon né Mas eu parei o vídeo e eu não tinha ido pra cá ó Eu comecei a jogar de novo tá, como eu estou no começo ainda E eu vou tentar fazer um esquema diferente pra fazer a gravação né Antes de salvar o jogo Eu vou ver se eu fiz tudo certinho né, se gravou tudo certo E aí sim eu vou lá e salvo, tá? Vamos quebrar esta caixa aqui Peguei algumas armas Fui em alguns lugares diferentes dessa vez Então... Ah, não tem nada Bosta Eu aprendi também a cozinhar né, você precisa de uma panela dessas aqui ó Precisa pegar por exemplo, dois cogumelos e cozinhar né Dá pra usar só um só, no caso do cogumelo Mas quanto mais você usar o cogumelo, maior será pra restaurar a vida né Daí dependendo da combinação você faz um monte de coisas Às vezes você faz umas merda e cria umas comidas duvidosas Eu criei algumas coisas aqui como o Spice Elixir Elixir da pimenta Você não fica congelado né, nos lugares mais frios Tem este cogumelo aqui especial É... Eu sei pra que que eu vou querer usar ele mais tarde Ou não, não sei É... Esse daqui... Esse daqui eu achei interessante Porque ele aumenta a estamina né, restaura um pouquinho da estamina E eu queria fazer mais desses E como que eu fiz? Eu fiz com um grilo que eu achei sem querer E juntei com um asa de morcego E daí surgiu essa... Esse Elixir Que restaura a estamina Achei bem interessante É... Mas vamos lá Vamos aqui A um mergulhão Eu acho que eu não deveria ter feito isso Porque ele gastou estamina E eu espero que Chegue na margem Senão eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Ok Link Recuperou Ok Então vamos lá Normal Sem correr Né? Depois eu recupero aquele coração ali perdido Mas o jogo está muito bonito Olha só O pôr do sol Né? O sol está se pondo Ali embaixo dá pra ver as condições climáticas Né? Por enquanto está sol Daqui a pouco ele vai ficar nublado Né? Então as vezes começa a ventar E parece que tem chuva também E na chuva você consegue Passar despercebido dos inimigos Né? É mais fácil você Ir com mais cautela Durante a chuva Eu não vou entrar ainda Por enquanto Eu vou pegar alguns itens Que temos aqui É Eu andei Andando Pela Pelo mapa Eu descobri esses lugares Aí onde tem Estes pontos aqui Né? É Que é a dungeon E também descobri um Boss No meio do mapa Só que eu não enfrentei ele Né? Eu só ignorei Porque eu quero enfrentar ele Mostrando aqui Em gravação Né? Shake Slate confirmado Então vamos adentrar Cada vez que você confirma aqui Nesses Nessas dungeons É Você tem o direito De viajar nela Fazer um Teletransporte Sabe? E fica muito mais fácil De você Viajar pelo mundo Assim Né? Vamos adentrar aqui E Vamos lá Essa primeira dungeon Eu já fiz Já É Eu estou refazendo Né? Porque Eu recomecei o jogo Eu tinha gravado Essa parte já Mas É Então eu não Vai ser spoiler Pra mim Tem Temos aí O Oman Al Né? Ele é o deus Aqui Da Ele é o senhor Que cuida Deste Templo Deste Lugar sagrado Aqui E ele Para um Teste Pra gente Né? A gente Ganha Um poder Aqui Tem uma habilidade Nova E a gente Faz um download Vendo uma Lágrima Caindo No nosso Tablet Vai entender Né? Essas Tecnologias Antigas Runi Vamos usar Runas Tá? Apertamos UR É UR? Não L L Eu sempre me confundo A musiquinha Clássica Da gente Abrindo Alguma coisa Né? Não vamos Abrir Esse aqui Porque não Temos necessidade Vamos fazer Uma coisa Mais direta Aqui Tá? Ali também Ó É só Ficar amarelo Tirar Esse Bloco Aqui É... Deixa eu testar Uma parada Aqui Ah não Eu achava Que dava Pra Ai Tá apertando Minha orelha Oh Sai pra lá Ok Não Essa minha Essa minha Arma Tá Que Que foi isso? Aí Foi Deu uma câmera Lenta Ali Eu acho Que não foi Do jogo Né? Pessoal Dizem que tem Às vezes Cai o frame rate Eu não percebo Eu acho Que dessa vez Não foi exatamente A culpa Do frame rate Né? É... Levanta Tem que ir mais pra frente Solta Isso Beleza E temos um portão Será que temos mais alguma coisa Ali em cima? Será que temos dungeon Por aí? Hum... Talvez Talvez Né? Ali ó Ali temos Não Gasta Alcança Pega ali Não alcança É... Arco flash Né? Você também Vai gastando Ele Então Ele quebra Depois Tá? Tô usando mais fraco É... Eu achava que não quebrava Então O meu mais forte Está quebrando Tem um lugar aí Que vocês viram Né? No vídeo anterior É... Muita gente esquece dele Né? Muita gente Passa despercebido Por aquela Por aquele arco Ele tem alguma coisa? Não Não tem Então vamos direto Aqui Você tem provado Que consegue É... Ser um verdadeiro Herói Eu sou Oman Al O criador Deste Desafio Ele é um monge Né? É... E está Disposto a ajudar Quem for Derrotar o Ganon Tá? Eu não vou traduzir tudo Eu vou tentar Deixar a legenda Aí para vocês Tá? É... Isso aí dá pra Dá pra traduzir Aceite Esta... Spirit Orb Tá doendo o coração aí Link Vamos lá Recebamos a Primeira Orb Ó Enche Os nossos corações Que emoção Skip Fica bem Despercebido Naquele botãozinho De Skip Ó Temos uma Orb Né? Spirit Orb Temos uma Que? Oh Ó o senhorzinho aí Tá de noite Ele tá usando A lamparina ali É veja que você conseguiu A Spirit Orb Né? É como você sabe Clarividência Ah claro Uhum Sei O senhor aí Deve saber de muita coisa Não quer me falar tudo Né? E aquele Para glider dele Bom Isso aqui eu não vou traduzir Tá? Eu não vou deixar a legenda Aí pra vocês Eu acho Que é É Desnecessário É Tá tudo conectado Com esse Sheikah Slate Que você está Cregando aí Você quer dizer Há muito tempo atrás Tinha uma Uma tecnologia Avançada Né? Habitada pelos Sheikahs Eu nem sei se é assim Que traduz Mas É mais ou menos isso Né? Eles tinham Grandes Poderes Tá Enfim Bom Este é um lugar Né? Ele precisa de Três Mais É Ele mentiu Pra gente Né? Quer dizer Ele não mentiu Ele induziu A gente A vir aqui Né? Isso não foi Combinado Tá Então Ele quer Quatro Tá Ele está pedindo Pra gente Subir ali De novo A gente Pode perguntar Você está brincando Comigo? Né? Ou Vamos lá Eu vou dar uma De zoeiro Então eu vou falar Are you joking? Eu temo que não Mas não se preocupe Tem um outro Pequena dica Aí Pra compartilhar Com você É Pega o seu Shaker Slate E olha o mapa Tá vendo Esses Blue Coins Né? Você pode É Checar eles Se você Consegue Se teletransportar É o que Eu já fiz Aqui É Acho que eu não Cheguei a mostrar Pra vocês Né? Talvez eu tenha Feito isso Em outros Vídeos Não dá pra selecionar Tá Beleza É Vamo lá Vamo lá Aqui ó Subtravel Teletransporte Só não é Mais rápido Do que Do Goku Né? O Goku É rapidinho Papum Ó Pra vocês Verem Eu consegui Uma RUP Consegui Três Sementes De uns Bichinhos Que aparecem No meio Do nada Aí Na verdade Você tem Que vasculhar O mapa E você consegue Achar eles E como eu tava Falando Esses bichinhos Eles aparecem Geralmente Debaixo de pedras É No meio da água Assim Sabe Num local bem específico Mas fica bem Marcado Assim Sabe Quer dizer Dá pra passar Despercebido Você tem que prestar Muita atenção No mapa Tá Tem muita coisa Então Vamos lá É Você volta Aqui Tipo Ele Chegou aqui Antes da gente Mas enfim Eu não vou Traduzir aqui Ele tá pedindo Pra gente usar O scope Do Sheikah E a gente Faz Marcações Tá Pra ir nos lugares E o que ele Quer que a gente Marque Né? Ele quer Que a gente Marque Isso aqui Ó Tá vendo? Onde Onde tem as dungeons Né? Esse negócio Amarelo Parece que é lava É Como que dá Menos um aqui Acho que não dá Né? Tem uns negócio Vermelho Não sei o que é não É Eu acho que eu não tenho Acesso ali também Ali Dá pra ir também Não é nada Dali não Acho que não tenho Acesso ali ainda Enfim Eu marquei lá Os lugares Tá É Não dá pra eu Viajar Não dá pra eu Fazer essa Teletransporte Aí Então eu vou A pé Tá Eu vou cortar Aqui pra vocês Eu achei que eu ia cair Eu vou cortar aqui Pra vocês E Assim que eu chegar Nos lugares Eu Eu mostro aí Pra vocês Tá? Já volto Bom Antes de mais nada Eu voltei aqui Porque Ei Que susto Meu Deus do céu Cara Vai pra lá Sai De mim Vou pegar esse Esse braço Dele E Essa lança Não tem Tem espaço Tudo bem Ok Vai me deixar Em paz Ah Peraí Tava tocando Telefone Eu já volto Prontinho Voltei aqui Tava tocando Telefone E Eu sou o único Que tá aqui em casa No momento Né Mas enfim É Tem um bracinho Ali Enfim É Deixa aquele bracinho Ali Não preciso Por enquanto Aqui tem um Tesouro Se eu não me engano Eu tinha visto Uma vez Depois eu esqueci Dele E como faz? Meu Deus do céu Me deixe em paz Seus bichos Vai vir Venha logo Vem logo Pra mim Você me fez gastar Enfim Voltando Que eu tava falando Né Tem um tesouro Ali E a gente Usa isso aqui Nossa Tem mais de um tesouro Caraca Tá É Deixa aqui E vamos abrir Tá Amber Amber Vai sair o que Nesse Amber Vai sair o Vai sair o Como que chama? Aerodactyl Né Pokémon Nossa Tem um Tem um pedaço De ferro Ali O que será Aqui Qual a finalidade Né Desse ferro Opala Contém o poder Da água Eu ainda Não sei Pra que serve Essas coisas Aqui Sabe E esse ferro Aqui Pra que serve Não Não Volta Peraí Vamos lá Eu vou usar Isso aqui Pra fazer Passagem Não é mesmo? Eu acho Que sim Tá Isso aqui Eu Eu mudo A altura Ok Vai fazer Uma ponte Aqui Ó É Vira Eu quero que você Vira É Pera Hum Tá dando certo Aê Agora tá reto Né Será que dá certo Oh Deu certo Aqui Cara Olha só Hum Flash de fogo E aqui Temos Flecha De gelo Que bacana E aqui Eu acho Que tem Ali ó Eu sabia A outra vez Eu tinha passado Aqui Eu vi uma corrente Daí eu falei Peraí Tem alguma coisa Pra fazer aqui Um Bolo de ferro Eu acho Tá Mas O que Que ele faz Será que Eu tenho Que botar Essa bola De ferro Aqui Em cima Não Pera Isso Não Vocês entenderam O que eu tô Tentando fazer Aqui Né Ô Cara Vai Não 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 Dá certo Eu não entendi Pra que Que serve Essa bola De ferro Não 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 E Não E Hummm... Ahhhh! Consegui! Aí ó... Esses bichinhos que eu falei ó... Croc... Croc... É... Tem vários puzzles desse tipo assim... Espalhados pelo mapa... E a gente precisa fazer isso pra ganhar essas sementes... Pra que que saíram essas sementes? Eu ainda não sei... Não falem... Tá? Não falem... É... Aí eu vou tentar descobrir sozinho... Ó... Dá pra enxergar tudo aqui ó... Pode ser de ferro... Bacana... Ah... Outra borboleta... Eu queria pegar uma borboleta... Ela... Ela vai me ajudar no frio... Tá? Mas enfim... Vamos lá para a outra dungeon... Porque... Eu quero fazer duas dungeons... Tá? Neste vídeo... E no próximo vídeo eu vou fazer mais duas... Tá? Então vamos chegar até ali... Beleza... Chegamos no lugar aqui... Esse daqui vai ser um novo... Um novo desafio ó... Temos mais um... Tesouro aqui... Eu ainda não sei para que que serve essas coisas... Amber... Olha lá... Outro Amber... Eu quero descobrir ainda o que que... São essas coisas... Aqui eu sei o que eu vou enfrentar, tá? Então... Vamos preparar aqui... Nossa arma... Nossa... Eu estou com pouca... Vou usar isso aqui... Tá? Eu estou com pouca... Como que fala? Minha arma, né? Tá com pouca resistência... Mas vamos lá tentar... Enfrentar esse daqui ó... Aí... Espera aí... Vai, 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 vai... Ae... Aí... Pera aí... Não... Ah... Eu ainda estou... Fico meio perdido com essa... Caraca... O que eu vou fazer aqui? Não... Não... Vou usar a Traveler Sword de novo. Ah, acabou a minha... Vai acabar... Que coisa! Não, eu vou... Não! Isso! Ah, tá indo! Tô matando o bicho aqui. Não! Rápido, rápido, rápido! Eu não sei como que eu vou enfrentar esse cara... Sem um arco. Eu só... Estou sem... Estou sem... Me esconder, né? Esse olho aí não pode nos ver. Nossa, acabou minhas armas. Tenho que usar isso aqui. Isso, não. Olha pra lá. Olha pra lá. Isso. Vai, 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 vai! Sai! Não! Ai, droga! Olha pra lá. Olha pra lá. Ah! Quero matar pelo menos um, tá? Ficar sem machado também, cara. Olha pra lá. Olha pra lá. Isso. Não, vai, 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 vai. Corre, corre, corre! Ai. Ai. Tá, 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 tá. Você não pode bobear aqui. Tá quase matando, meu. Tá, 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 tá. Vamos pegar tudo que temos direito, né. Eu tava querendo uma arma. Bom, eu acho que entrando ali, eu vou conseguir uma arma. Beleza. Aqui. Dá pra gente subir. E voalá, né. Vamos lá. Vamos entrar. E já deixa marcado aí pra gente viajar. Teletransportar. E aí E aí A A Bom, entramos aqui, vou colocar a legenda aí para vocês, temos um novo desafio, e Bomb Trial, já sabe qual poder que vamos pegar agora, né? É isso aí, liberamos mais um poder, os poderes das bombas, né? Bomba remota, podemos detonar ele de longe, e a hora que a gente quiser. Só não pode ser perto da gente, né? Eu já fiz isso, eu fui muito besta, mas enfim, a gente aperta o L, para surgir a bomba, e aperta ele novamente para detonar. Temos uma passagem secreta aqui, ó. Não! Pega! Deixa aqui, e explode! Eles viram que ele olha para trás, né? Pegamos uma Claymore. Olha só, nossa, meu machado está indo para o sapo, né? Essa arma também é pesada, pesadíssima. Eu vou deixar com o machado, só vou colocar uma bomba aqui, e... boom! Eu vou trocar de... bomba, porque... não é muito bom, apesar que... acho que eu vou usar a redonda mais tarde, né? Ou não! Tá, bom, vamos pegar... Deixar quadrado mesmo. A gente joga... E aí, eu não precisava cair, eu acho. Acho que agora vai ter que usar a redonda. Só acho. É... É... Comecei das coisas? Vamos lá. É... Deixa eu testar uma parada aqui. Ai, não deu. Espera. Vamos de novo. Vamos lá! Não deu certo. Vamos ver que dá para escalar? Não, não dá para escalar. Tá, então temos que fazer isso mesmo. Temos que jogar a bomba. Vamos lá. Oh, não foi ainda. Su... Joga lá. Boa. É... Vou jogar mais uma. Beleza. Bom, liberou espaço ali, né? Eu ainda não sei se dá para ir por cima. Tá, esse negócio aqui. Crio eu que não. Eu ainda não sei para que que serve essa bola aí. Deve ter algum... Alguma utilidade. Amber. Tá, eu... Eu quero descobrir. Quero descobrir ainda. Para que que serve isso aí? Não tem nada. É... Não. Quero mudar. Detona aquela bomba ali. E se eu detonar ela? O que acontece? Nada. Dá para levar para casa? E... Sério, eu gostaria muito de saber o que dá para fazer com esse negócio aqui. Talvez naquela bola ali. Para levar. Não. Olha, eu trouxe pra cá Deixa eu ver uma coisa aqui Não tem nada Bom, sei lá A gente vai ganhar mais uma Spirit Orb Desta vez o Link não fez cara feia, né? Recuperamos a vida Não lembro se estava ruim a nossa vida Mas tudo bem Talvez a deusa sorria pra você Beleza Então vamos lá Liberamos duas Dungeons Duas Spirit Orbs Quatro Croc Seeds Vamos aqui colocar a bomba É, não Isso Eu tô Ainda não me acostumei com os comandos Não Essa bomba aqui Temos mais alguns desses guardiões Ali tem uma Tem uma borboleta Vou pegar a borboleta Tem a borboleta Aí, peguei Ela vai ser importante pra mim Uma pedra aqui Mas não tem nada Ok Não temos nada aqui E Não! Sai fora, cara! Sem guia-se! E aí Será que dá pra fazer assim? Nossa, levei dano. É, dá pra... dá pra matar assim, ó. Ele não está nos enxergando, ó. Dá pra fazer assim, ó. Tá. Vem. Bom, deixa quieto. Eita. Me deixa em paz. Beleza. É... Eu tentei matar um guardião ali. Não deu muito certo não. É... com uma bomba, né? Mas enfim. Bom, eu vou voltar ali. É... na torre. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. É... Dessa minha gameplay. Eu fiz aí duas dungeons. Deixa aquele like. Deixa seus comentários. Compartilhe nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no meu canal, se vocês forem novos. Assinem o sininho para receberem as notificações de vídeos novos aqui do meu canal. Aqui eu vou deixar o canal da Laize. Aqui eu vou deixar o canal do Diego. E aqui eu vou deixar o canal do Coelho no Japão. Então, é isso aí. A gente se vê no meu próximo vídeo. Valeu e sayonara. E aí